Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, amor, rapaziada, então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto, é nóis, hein, doidão! Rapaziada, meus parceiros, mano, é o seguinte, velho, hoje eu tô aqui em casa de boinha, naquele jeitão, mas, rapaz, galera, cês gostam, né, meu parceiro? Mas é o seguinte, galera, mano, eu tô com o meu carro, tô com a minha motinha aqui, certo, e eu tô com essa brisqueta aqui, galera, mas é o seguinte, meu parceiro, mano, Eu tava querendo, rapaziada, trocar essa brisqueta aqui numa moto de rico, mas, rapaz, galera, cês acham que nóis conseguem? Oxi, mas nóis conseguem, não é, galera, e nóis brinca, nóis? Mas é o seguinte, rapaziada, pra gente tá podendo trocar essa bicicleta em uma moto de rico, mano, a gente vai ter que fazer algumas coisinhas, né, galera? Então, mano, a única pessoa que pode ajudar nós nessa missão, rapaziada, é o nosso parceiro Brunão e o banguelo do Tião, demorou, rapaziada? Então a gente vai tá fazendo o seguinte, meus parceiros, mano, vamos tá encostando lá, certo, na casa do Brunão ou na oficina do Tião, rapaziada? Tanto faz com os dois, é parceiro, né? Então é o seguinte, vamos tá subindo essa favela aqui, rapaziada, mano, porque é tipo assim, né, rapaziada? Eu acho que a gente foi por aqui, é mais perto, não, ah, não, é mais perto, nada, oxi, aqui é mais maior, galera, se não for ali, não vai subir, não, mano, vai cansar logo, meu mano, as pernas. Mas, rapaz, galera, e eu brinco eu, meu mano, e é o seguinte, tá, rapaziada, mano, vamos ver qual que é a missão que esses caras tem pra nós, né, rapaziada? Provavelmente, mano, eles vão ter que passar alguma missão pra nós, né, rapaziada, que eu já sei, mano, eu já tô ligado nesses caras, rapaziada, eles vão passar uma missão pra nós, pra eles que tá podendo dar uma moto pra nós, né, rapaziada, que ele não vai dar uma moto pra nós de graça, meu mano, aquele cara é bobo, ele, meu mano, eu falo pra vocês direto, rapaziada. Mas é o seguinte, vamos tá encostando lá, rapaziada, e vamos ver o que é que esse cara tem de bom pra nós, hein, morou, meus parceiros? E é o seguinte também, rapaziada, será que não vai tá conseguindo trocar essa bagaceira aqui, galera, nessa brisqueta, meu mano? Oxi, e ela tem turbo, é, mas rapaz, galera, nossa bagaceira, meu mano, olha, cê tá doido, rapaziada, mas é marcha e acompanha, meus parceiros, vamos ver lá, hein. E é o seguinte, rapaziada, chegamos aqui nessa bagaceira, meu mano, na casa do louco, mas rapaz, galera, olha aqui, deixa eu deixar minha brisqueta aqui, né, meu mano, olha, escondidinho aqui, né, tocadinho aqui, né, galera. Oxi, mas rapaz, nós, brinca nós, galera. Cê tá doido, e aí, meu parceiro, Brunão, qual que foi a boa, banguelão? Fala pra nós, é, truta, qual que foi que cê quer aqui comigo, rapaz? É o seguinte, quer dizer, cê que não quer nada com eu não, né, bobo, mas eu é que quero, meu mano, é o seguinte, parceiro, cê não tem nenhuma missão aí pra nós, não, meu mano? Porque eu tô precisando trocar de moto, eu, meu mano, eu quero trocar numa brisqueta, meu mano, cê me ajuda aí nessa parada aí, Jão? Tô ligado que cê é gente boa, meu mano, tá ligado, né, meu parceiro, e aí, o que cê tem pra nós aí? Fala uma missão pra nós aí, pra nós fazer agora, meu mano? Opa, rapaz, mano, tem uma missão aqui pra você mesmo, tava precisando atirar de você, e é o seguinte, cara, cê vai fazer uma missão pra mim, e uma missão pro parceiro, Tião, demorou? Ele falou que cê encostasse lá, que tem uma missão top pra você, é o seguinte, mano, preciso que você pegue meu tratô lá na fazenda, e leve lá pra minha outra fazenda, que os pessoal tão precisando lá, e ninguém pode sair pra ir buscar. Opa, parceiro, pode deixar, oxi, eu posso ir nesse carro aqui, rapaz? Tu deixa eu ir nesse carro aqui? Opa, vai lá, pode ir, pode ir no carro, vai lá, chave tá lá. Opa, parceiro, mas rapaz, valeu, hein, Tião, cê tô ligado, meu parceiro, cê é o banguelão da história, demorou, meu parceiro? Mas rapaz, galera, cê tá do... Olha que ferramenta, mas rapaz, galera, ué, 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 o carro, meu mano, oxi, tem que ir devagarzinho aqui, vai que não é quebra essa bagaceira, meu mano. Ixi, ele já vai ficar louco já, meu mano, nós já arrancou os dois portões da fazendinha dele, ué, mas rapaz, da fazendinha dele, não, da casa dele, né, meu mano, ué, logo da casa, meu mano. Cê tá doido, olha os cava buzinando pensando que é ele, ué, mas rapaz, é logo eu, brincando aqui, ué, não é bobo, não é, galera, ué, cê tá doido, rapaziada, mas rapaz, olha lá a velocidade do carro, mano, tá no vrido do carro, galera, mas rapaz, tá no vrido, é, nossa, mano, esse carro aqui é o top. Mas é o seguinte, rapaziada, vamos tá metendo o macho quando a gente vai chegando lá perto da oficina, ué, mas rapaz, galera, que oficina, louco. Quando a gente vai chegando perto da fazenda pra nós buscar esse trator, rapaziada, na volta com vocês, lembrou, meu parceiro, então é macho e acompanha, rapaziada, que é a bagaceira que vai ser grande hoje, meu parceiro. Mas rapaz, galera, ué, a música que tava tocando aqui, ué, nossa, acho que não é bate, ué, a música que tava tocando aqui no carro do banguelo, galera, só aquela, ué. Simplesmente é lá viciado, mas rapaz, vem de lá, lá, mas galera, rapaz, aquele Bruno não é louco, ele só escuta as top, meu mano, só as boas, só as puras, galera. Mas rapaz, é por isso que eu falo que o bichão é desenrolado, galera, porque o bichão, cê tá ligado, né, rapaziada, é o seguinte, meu parceiro, vamos acelerar essa bagaceira aqui. Nossa, freia, nossa, ainda bem que tem aquele freio top, meu mano, que senão não ia dar uma cipuada aqui e ia arrancar a banda do carro dele, esse carro aqui não é barato não, viu, galera. Essa bagaceira aqui é cara, oxi, mas rapaz, galera, cadê o trator, meu mano? Ixi, meu parceiro, vou deixar meu carrinho aqui, galera, eu vou estar esperando os caras do trator chegarem aí, meu parceiro, mano. Eu acho que esse trator tá por aí, galera, em algum lugar, meu mano, eu acho que o Caba foi fazer a revisão dele, meu mano, vamos esperar um pouquinho, né, galera. Oxi, pra ver se ele trai, quando nós trouxer, meu mano, nós mete marcha pra casa, ué, pra levar esse trator lá pra fazenda, né, meu parceiro? Tá ligado, né, rapaziada? Então, rapaziada, nós já pegamos essa bagaceira do trator aqui, meu parceiro, oxi, vim botar um negócio aqui, uma gasolininha, né, meu parceiro? Que nós não é bobo, né? Como é que nós vamos andar? Oxi, ué, 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 dirigindo só com o joelho, galera. Oxi, mas rapaz, galera, para com isso, mano. Você vai bater essa bagaceira aí, rapaz. Nossa, galera, mas é o seguinte, mano, vamos estar entregando esse trator, rapaziada, vamos estar metendo marcha, mano. Porque a gente ainda falta fazer uma missão, né, rapaziada? A gente não sabe qual missão que a gente vai estar fazendo hoje, putião, né, rapaziada? Certo? Eu vou estar fazendo o seguinte, galera, depois que eu tô deixando esse trator aqui, eu vou ter que voltar lá, meu mano. Na casa, lá na outra fazendinha, lá pra nós buscar o carro. Oxi, e hoje eu vou pegar emprestado, né, galera, o carro lá pra nós fazer essa missão, noi. E eu sou bobo, eu, né, rapaziada? Mas é o seguinte, tá? Tamo chegando aqui na fazenda, ele falou que era pra deixar nessa fazenda aqui, rapaziada, mano. Aquele cara é louco, ele, meu parceiro, mano. Vocês não estão entendendo, rapaziada. Nossa, mano, um avião explodiu, galera. Vocês viram a bagaceira ali, meu mano? Não tá deixando aqui, rapaziada, que o cabra aqui vai usar ele aqui, meu mano, pra fazer uma explantação aí. Demorou, meu parceiro? Mas é o seguinte, rapaziada, vamos partir pra próxima missão. Quer dizer, vamos logo lá na casa do Tião, né, rapaziada? Pra ver se ele tá lá, pra ele passar uma missão top pra nós, morô? Então é marcha e acompanha, rapaziada. Rapaziada, vocês não acreditam, mano. Eu fui lá na oficina do Tião, rapaziada. Já voltei aqui pra resolver outros negócios dele, certo, rapaziada? E agora a gente vai tá metendo marcha, mano. Pra onde, rapaziada? A gente vai tá indo lá naquela base de polícia lá, meu irmão, que a gente foi pegar um tanque lá, galera. Mano, ele falou, rapaziada, que ele tá com o carro dele lá, mano, que foi preso, galera. Ele precisa desse carro muito gente, mano, que ele tá projetando o carro, rapaziada, mano. Mas, rapaziada, vocês não estão entendendo. O carro anda com força, viu, meu mano? Anda com força. E essa daqui anda também, essa bagaceira aqui, galera. Olha a velocidade que não é tá. Mas, rapaziada, sai da frente que o pai tá louco, fio. Toma, rapaziada, olha. Bagaceira, mas, rapaziada, nós tá indo pelo lugar errado, não é, galera? Pera, deixa eu dar uma freada aqui, meu mano. Olha, olha, mano. Eita, que carro bagaceira só, véi. Nossa, meu mano, nós bater aí, nós já era, meu mano. Na prisão aí, mas, rapaziada, aí nós já era, já, meu mano. Se a polícia pegar, não é aí, ia ser uma bagaceira só. Ia prender logo o carro do Brunão, galera. Você tá doido, fio. Nossa! Eita, que fio, nós tirou ali na pedra, véi. Mas é o seguinte, galera, mano. Vamos tá metendo marcha, certo, mano? Porque a gente tem que pegar esse carro. Opa, tia, foi mal aí, parceira. Não fica braba, não, hein? Mas, rapaz, galera, você tá doido. Vamos tá buscando esse carro dele, rapaziada. Eu não sei que carro que é esse, meu parceiro, mano. Ele falou que era um carro muito importante pra ele, certo, rapaziada, mano? E era um carro muito caro, véi. Então, a gente tem que ter muito cuidado, rapaziada, lá, mano. Tomara que não tenha ninguém. Nossa, freia! Tomara que não tenha ninguém, né, rapaziada, lá, mano? Porque, senão, a bagaceira vai ser só, meu parceiro. Porque cês tá ligado que quem tá é nóis na missão. Demorou, rapaziada? Os caras passam as missão pra nóis. E nós vai lá e croncrui ela daquele jeito, naquele modelo, né, rapaziada? Oxi, nós brinca, não é, meu mano? Cê tá doido. Eita, bagaceira, meu mano. Tem que passar devagar na lombada aqui, ué. Senão, arranca tudo, meu mano. Aí, ó, olha. Mas, rapaz, galera, fizeram a lombada ou o quê, meu mano? Ó o carro passando, não é? Cê tá doido, meu mano. Que bagaceira. Mas é o seguinte, rapaziada. E onde o carro foi parar em cima da laje, véi? Nossa, meu mano, esses cabos é louco, esses caras, galera. Então, mano, é macho, acompanha, rapaziada. Rapaziada, nós tá chegando aqui nessa bagaceira e nós vai chegar como, meu parceiro? Mano, a gente tem que ter muito cuidado, rapaziada, aqui, mano. Porque os caras tá louco, foi atrás de nós, rapaziada, mano. Nossa, peraí, peraí, peraí. Nossa. Se nós fizermos alguma bagaceira aqui, mano, vem até tanque, galera. Atrás de nós, meu parceiro. Mano, explode o carro do Brunão. Explode é tudo aqui, meu parceiro. Mas nós não podemos deixar fazer isso, né, galera? Ó, ó. Cê tá doido, meu parceiro. Mas, rapaz, olha o carro lá. Oxi, olha os cabos atirando, meu. Nossa, peraí, galera, peraí, galera, que é bagaceira aqui. Ué, mas, rapaz. Peraí, rapaz. Oxi. Mas, rapaz, galera, os cabos não tá brincando, não, é. De jeito nenhum, não, é. É, bobo, é aqui, ué. Nós vamos brincar agora, fio. Mas, rapaz, oxi. De brinquedo, é? Olha. Não vem, não, rapaz. Toma, fio, toma. Nossa, rapaziada, mano. Os cabos... Ué, mano. Nossa, vamos embora, vamos pegar esse carro, fio. Sai daqui. Vamos pegar essa máquina, rapaziada. Toma, fio. Mano, vamos embora, vamos embora, rapaziada. Antes que todo mundo venha, mano. E a polícia tá vindo atrás de nós, meu parceiro, mano. A polícia... Mano, a polícia agora vai bagaçar nós, galera, mano. Vocês não tá entendendo, rapaziada. Será que não é dispensa, mano, essas bagaceiras, essas polícia? Tomara que não venha... Nossa, mano. Os caras tá vindo atrás de nós, rapaziada. Mas, enfim, mano. O que importa é que a gente pegou o carro do Tião. Demorou, rapaziada, mano. Vamos tá levando esse carro pra ele agora, certo, rapaziada? Pra gente concluir as missões. Nossa, mano. Olha os caras vindo atrás, galera, mano. Nossa, fio. Sai da frente, fio. Sai da frente. Nossa, rapaziada. E, mano, vocês tá ligado que nós toca caminhada, né? Ó, o Neutrão... O Neutrão que tem, rapaziada. Nós não brincar, não, fio. Que vocês tá ligado que quem tá é nós, galera. Mano, só faltou o Tico nessa bagaceira aqui, rapaziada. O Tico, mano. O Tico e a... Mano, vocês tá ligado que o Tico é louco, né, rapaziada? Mano, o Tico não brinca também, né? Cê tá doido, galera, mano. Olha as polícia aí, fio. Nossa. Nossa, ainda bem que esse quebra-mola aqui tá... Nossa, mano, eu falei, rapaziada. Tinha que passar bem devagarzinho aqui, meu parceiro. Senão não aguenta o carro, meu parceiro. Mas é o seguinte. Vamos despistar essas polícias, rapaziada, mano. Vamos tá deixando esse carro lá na casa do Tião, certo? E vamos partir, rapaziada. Pra gente pegar nossa motoca, né, rapaziada? Que, mano, cê tá doido, fio. Agora sim, nós vamos montar, rapaziada. E, rapaziada, chegamos aqui na casa do banguela do Brunão, rapaziada. Mano, o Tião mandou deixar esse carro aqui, rapaziada. Caramba, eu não sei porquê, meu parceiro. E aí, Brunão, fio. É o seguinte, mano. Fui lá, fiz as missões, tá ligado? E o Tião mandou deixar esse carro aqui, meu parceiro. Mano, o que que tá acontecendo aí entre vocês dois aí, meu parceiro? Esse carro é seu? Opa, cara. Esse carro é meu, sim. É o seguinte. Eu mandei ele pegar esse carro pra mim. Só que ele não conseguiu. Ele foi e mandou você. Mas você conseguiu fazer todas as missões, cara. Então olha a sua moto ali atrás. Pode pegar ela e andar nela à vontade, demorou? Opa, meu parceiro. Valeu então, hein, Brunão. Mas, rapaz, galera. Vamos pegar minha moto. Vamos meter em marcha, fio. Olha. Nossa, mano. Logo um R1200, galera. Mano, essa é a pura, viu, galera. A top, meu parceiro, mano. Só moto top, rapaziada. Toma, fio. Nós já saímos como, rapaziada. Ó, mano. Trocamos a bricicleta, galera. Por uma moto de rico, meu mano. Vê se pode. Mas, rapaz, galera. Mas já pensasse, rapaz. Cê tá doido. Mas é o seguinte, rapaziada. Vamos tá metendo marcha pra casa, certo, mano? Deixar os kitsão lá naquele jeitão. Demorou? E eu vou tá ensinando o videozão por aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, rapaziada, mano. Deixa o seu like, certo? Tamo junto de nós. Até o próximo videozão. Falou, valeu e fui. Tchau, tchau.